Eu lembro de um que foi com o streak, aquele jogo Cruzeiro e Boca Júnior, era o segundo jogo, jogo de volta, que nós tínhamos que ganhar para poder ter a terceira partida, a decisão da Libertadores de 77, e o jogo estava 0 a 0, muito difícil, e de repente o streak vai para a beira do campo e começa a invadir o campo na minha direção. E ele tinha essa mania às vezes de querer mexer com o torcedor, de entrar e dar uma dura no jogador, ou bater no jogador, esse tipo de coisa, era comum ele fazer isso, e ele veio, acho que no meio do caminho ele deve ter mudado de opinião, e chegou perto de mim, me abraçou, e me deu um beijo, e aí falou no meu ouvido, faz um gol para mim. E aí ele saiu do campo, lá para os 35, 37 minutos do segundo tempo, saiu uma falta na intermediária, e eu fui bater e fiz o gol. Nós ganhamos de 1 a 0, quando eu entro no vestiário, ele estava logo na entrada do vestiário, com um monte de jornalista em volta, e quando ele me viu, ele veio me abraçar, muito obrigado por você ter feito um gol para mim. E eu naquele momento, eu digo, rapaz, você acha que eu ia fazer gol para você, rapaz? Fiz gol, foi para o Cruzeiro, foi para a nossa equipe, você está imaginando coisa, não fiz gol para você, nada, aí dei as costas para ele e fui embora. Mas ele, no fundo, no fundo, é uma boa pessoa, foi um bom treinador, eu aprendi coisas com ele, entendeu? Mas foi um lance curioso que aconteceu na minha carreira.